Mais variedade, mais opção, tem mais ofertas, mais promoção. Leite condensado Itambé, um e vinte e nove. Macarrão familiar, noventa e oito centavos. Sabão em pó homo, multiação, quatro e noventa e nove. Extrato de tomate e elefante, um e quarenta e nove. Ração canina Smart, dezoito e noventa e nove. Conquista Supermercados, conquistando você. Conquista tem mais pra você. Obrigado.